E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra fazer uma trollagem, tá ligado? E vai ser com uma das nossas visitantes, que no caso é a Maria Eugênia. Galera, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que eu tô com duas visitas aqui em casa, que no caso é a Maria Eugênia e a princesa. E mano, eu já trolei a princesa, levando ela pra porta do motel, tá ligado? E eu falei pra ela assim, ou dá ou desce. Mano, foi uma trollagem assim, bem hard, tá ligado? Porque eu fui com ela na porta do motel e na hora que chegou lá, ela ficou em choque, porque ela não esperava. Só que a Maria Eugênia ficou rindo da princesa, ela ficou zoando a princesa depois, pra... Você vai trollar, Maria, ela riu desse jeito, tá ligado? É bem engraçado, mano, a risada dela. Mas enfim, né mano, o que é que eu vou fazer hoje, mano? Eu vou trollar a Maria pedindo pra ficar com ela. Mas eu não vou pedir pra ficar com ela assim, de qualquer jeito. Eu vou falar pra ela que a intenção é pra gente ficar e começar a namorar, pra namorar sério, pra gente fazer vídeo de namorado, pra gente se tornar um casal. Elas tão lá embaixo, junto com o Eduardo e a Camis. Eu vou descer lá embaixo e vou chamar a Maria pra vir aqui em cima, porque eu preciso conversar muito sério com ela. E aí, mano, você tá bem aqui, tá ligado? Tá bem aqui na minha cama, desse jeito. E vou começar nas ideias. E eu não sei qual que vai ser a reação dela, eu sei que eu vou colocar uma câmera escondida pra filmar tudo, de um jeito que ela não veja, né? Porque com certeza ela pode desconfiar que é trollagem, então eu vou até colocar outra câmera aqui de quebradinha, só pra ela achar que é a câmera da trollagem, mas no final não vai ser. E, mano, qual será que vai ser a reação dela? Eu vou descer lá, vou chamar ela agora, vou mostrar pra vocês mais ou menos o jeito que tá lá embaixo. E na hora que ela subir aqui em cima, a gente vai entrar em ação. Mano, já deixa o like no vídeo e se inscreve aqui se você quer mais trollagens. Mano, se vocês se inscreverem através desse vídeo, eu vou trazer muitas trollagens por semana. Vocês sabem que eu posto dois vídeos por dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então eu posso fazer muita trollagem, ainda mais que agora a casa tá cheia, né, mano? Tá a Maria, tá o Eduardo, tá a princesa, tá a Camila, o babulho aqui em casa tá louco. A Mandinha também tá por aqui sempre. O bagulho tá louco, mano. Tá pra trollar todo mundo, mano. Todo mundo mesmo. E detalhe, né, eles são tudo ingênuos, assim, são simplesinhos, né? A mais perto ali, malandro, é a princesa. É bandida ruim, né, mano? É o tal do golpe. Mas a Maria, a Mandinha, o Eduardo e a Camis, mano, é muito fácil eu trollar eles. Então eu vou começar aqui pela Maria, mano. Vamos nessa. Vamos descer lá embaixo, tá ligado? Eu vou chamar ela e vou trazê-la aqui pro quarto pra gente conversar. E vamos mandar a Hel. O que vocês acham aí que ela vai fazer? Qual será que vai ser a reação dela? Vamos lá. Vamos chamar ela, mano. Vamos começar essa trollagem épica, mano. Épica, épica, épica. Porque ela ainda não foi trollada. Então ela merece ter a primeira vez dela. Todo mundo merece ter uma primeira trollagem, né? Todo mundo, mano. Vamos descer lá. Vou chamar ela, obrigado. E já eu volto aqui em cima. Partiu, mano. Partiu, partiu. Ela fala, tá lá conversando. Gente, tá lá conversando. Gira, mandei. Gira. Ó, abaixa a câmera na hora que eu descer, tá ligado? Ela não pode desconfiar, beleza ou não? Tranquilo? Beleza, mano. Tá bom, tá isso, mano? Vamos lá. Vou chamar ela aqui. Você tenta filmar ela meio escondida aqui, mas não dá na cara. Porque a câmera aí, você já coloca lá onde eu tinha te falado. Bem escondidinha e fica escondida também, beleza? Partiu, moleque. Partiu. Ô, Mike, como assim? O que você quer conversar comigo no seu quarto? Meu, é que eu tenho vergonha de conversar lá embaixo na frente dos outros. Vergonha? Sério, hein? Não sei se você quiser, mas vai lá no fundo. Não, fala aqui logo. Não é um que, tipo assim... Posso sentar aqui? Pode. Você quer sentar aqui? Senta aqui do meu lado. É tão legal ficar perto de você, sabe? O que você tem? Que bicho que te mordeu hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Você fez aquele... Ajudou o Tiogo trolar eu aquela vez e tal, né? E você foi assim, né, meu amor? Deu um beijo no pescoço, sabe? E eu fico pensando nisso até hoje. Acredita? E por isso que eu tava com vergonha de falar lá perto deles. Porque certeza que eles iam me zoar ou iam falar alguma coisa, sabe? Tipo assim... Sei lá, eu queria te perguntar uma coisa, sabe? Você curtiu fazer aquela trolagem lá de ficar trancada no quarto comigo? Você gostou? Nossa, então porque o meu não tira aquele dia da cabeça, velho. Eu fico pensando, 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 sabe? E eu pensei assim, de repente, sei lá, da gente ficar, sabe? E você, tipo, só nós mesmo, assim. Pra gente, de repente, sei lá, investir na gente, assim. Quem sabe a gente até namorar no futuro, sabe? Fazer vídeo assim de casal. Ia ser bem legal, né? A pessoa e você é casal. Você tá espalhaçada pro meu lado. Você tá querendo dar golpe justo em mim? Por quê? Ah, Mar... Pô, Marinho, eu tô falando sério, meu. Sério, nossa, eu fico com aquele vídeo na cabeça, velho. Já tem tempo, sabe? Eu não esqueço daquele vídeo. E aí, consequentemente, não esqueço do vídeo, eu também não consigo esquecer você. Eu fico lembrando de você. Essa noite, eu fiquei pensando em você até altas da madrugada, meu. Meu, que pena que ela tá tão longe, né, mano? Que ela tá lá no teu quarto, trancada lá, com a Camila e com a princesa. Podia tá aqui do meu lado. Eu tenho dois travesseiros, sabe? E por que você vai falar isso só agora? Porque eu tenho vergonha. Eu demoro pra me expressar, sabe? Meu, eu durmo aqui, velho. Eu tenho dois travesseiros, sabe? Sabe por que eu tenho dois travesseiros? Porque eu durmo assim, ó. É a única colchinha que eu tenho. Coitado de você, né? Que dó. Meu, sério. Você podia dar uma chance pra mim. Sei lá, né? A gente ficava e a gente ia resolvendo, sabe? Porque eu achava que era melhor pra nós. Tão bonito essa borboleta, né? Eu já falei isso. Essa borboleta é tão linda, né? Parece você, sabia? O que você acha? Não sei não, hein? Por que? Você tá de trolagem pro meu lado. Não tô, não tô. Você é linda, velho. Olha pra você. Olha esse cabelão. Eu amo loira, velho. Desde criança, meu sonho era namorar uma menina loira. E eu nunca namorei. Na verdade, eu namorei uma. Mas ela era muito encapetada, sabe? Eu não vou falar o nome dela. É aquela pessoa que eu tô pensando? Uma que é o cão? É, pode ser. Entendeu? A live durou só três semanas também, né? Eu queria uma pessoa da hora. Uma pessoa que nem você, assim. Gente boa. Sabe? Uma pessoa que... Que dá certo de ficar junto. Entendi. Ué. Mas você tá falando sério? Tô falando sério. Tem sentimento? Aham? Claro. Tipo assim, não vou mentir pra você. Falar que eu tô apaixonado por você. Mas acho que a gente, sei lá, devia ficar, sabe? Se conhecer melhor? Sim. Se conhecer melhor e começar a namorar, meu. O pessoal no meu canal perguntou, pô, mas o que você namora? E eu falo, eu só não namoro porque eu não encontrei uma mina da hora. E você é uma mina da hora. Você é uma mina da hora, sabe? O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Mas é aquela GoPro ali. Ah, olha lá, velho. É o que fica ali, guardada. Ah, tá desligada, né? Aham? Tá desligada. Tá desligada. Você tá falando sério? Quer olhar o quarto inteiro, pode olhar, entendeu? Você tá falando sério? Tô falando sério. Então você confia em mim? Um pouquinho. Bem pouquinho. Um pouquinho. Não. O suficiente pra você achar que a gente pode ter alguma coisa. Confio. Você confia? Uhum. Então dá uma chance pra mim. Dá uma chance pra mim, sei lá, a gente fica, sabe? E eu sou super calmo, sabe? Você não precisa dormir aqui comigo, né? Não precisa... Se você quiser me colocar pra esperar meses pra gente dormir junto, pra mim não tem problema. Eu super respeito, entendeu? E eu acho até melhor a gente se conhecer bem assim, sabe? Uhum. Né? Tá bom. Você é tão bonita lambendo o beijo, sabia? Nossa, você me mata, velho. Você acha que é uma boa ideia? Não sei. Acho que é, né? As borboletas são azuis, né? Igual o céu. O céu foi feito pra gente. Você tá despolhaçada, mãe. Não tô. Eu só inventei agora. Você sempre fala nessas coisas? Eu só inventei olhando assim pro seu rosto. Já falou isso pra quantas? Pra nenhuma. É a primeira vez que eu falo isso. Eu nunca, na verdade, nunca nem tinha visto uma borboleta azul na tatuagem. Se você acha que é uma boa, eu acho que, sei lá, posso fechar ali. Dá uns beijos, velho. Hum. Tá bom. Você quer? Claro. Oh. O que você acha? Não sei. Que fã que você tá rindo? Ai! Ai, cara. É o Bruno. Ô, Mike. Ô, Bruno. Você é idiota. Vou te matar. Você também, Bruno? Eu vou pegar o cabo do rosto. Eu botei em você. Isso que chato. Eu sabia que... É, galera. Eu não ia confiar. Galera. Ah, cara. Você tá te matando aqui. Ai, não. Não mata, não. Dá tempo. Dá tempo de ser namorado. Eu tava brincando com você. Nossa, mas você é muito boazinha. Eu acho que eu senti até um clima aqui. Eu acabo namorando. Verdade. De jeito, mano. Ô, Maria. Ah, meu. Sei lá. Mas aqui... Agora eu vou falar a minha verdade, né? Você fez aquele vídeo de galera. Ela foi... Me beijou no pescoço, mano. Deu mó arrepio. Você sabe? Deixa eu ver se tá de novo. Olha aqui. Olha aqui. Eu que tô sendo trollado aqui, ó. O negócio é o seguinte. Vocês comentam o que vocês acham, tá ligado? Não fica triste, lindona. Mano. Deu certo. GoPro aqui desligada. E esse golpe que eu aprendi com você? Né? Vocês não fez isso? É. Feitiço vira contra feitiiceiro. Coitado. Aprendo rápido, bebê. Galera. Deixa aí nos comentários aí. Olha, não fica brava, sabe? Porque eu já fiz essa trollagem antes, mano. E a menina nunca mais voltou aqui no canal. Então você não pode levar pro lado assim, desse jeito. Não vou levar pro coração não, tá? Não leva pro coração não. Leva pra vida, entendeu? E leva a gente junto. Bom. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram. Segue ela também lá. Comenta lá na foto dela. Você acha que combina ou não combina, mano? Bom, vou encerrar por aqui. Você estipa esse casal, galera? Vou encerrar por aqui, mas amanhã... Você vai ver, galera. Vai shippar e você vai ser obrigado a namorar comigo. Nossa, que triste, né? Namorar com uma menina dessa, né? Olha, olha isso aí. Repara, pra quem que não quer, né, mano? É, eu shippo esse casal. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri